Fala amigos do Youtube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui da série Souls E continuando pegando todos os itens, hoje nós vamos pegar aqueles itens que faltaram lá na nossa cela né E outros itens também que ficou faltando no castelo que a gente vai pegar também Mas vão ser dois vídeos pra não ficar muito pesado Já vou dar uma pausa aqui só enquanto eu evoluo os personagens e já volto pra mostrar pra vocês Beleza pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês que nós temos muita coisa pra fazer nesse vídeo E eu não vou perder muito tempo porque senão o vídeo fica um pouco longo também Então vamos descer aqui já de cara Aqui vocês vão observar que na direita aqui ó, que eu tô descendo aqui tem um item ali tá Daqui a pouquinho a gente vai pegar esse item, beleza Nós vamos descer aqui ó, tá Dar uma roladinha aqui, beleza Vamos dar só uma olhada aqui se tem algum item por aqui Beleza pessoal, não tem item nenhum Ali nós vamos ter um item que nós vamos pegar por último É, vamos dar mais uma olhadinha por aqui Aqui vai ter um inimigozinho pra matar Nós vamos matar ele rapidinho aqui porque tem um item ali pra pegar Beleza, na verdade O item que tem é aqui em cima, tá galera Eu nem precisava matar esse cara não Mas eu já limpei a área aqui pra facilitar nosso processo Vocês vão subir aqui ó, rapidinho Lembra daquele item que a gente tava vendo? É esse aqui ó, tá Você vai pegar, vamos descer por aqui mesmo Desce bacaninha Agora vocês vão entrar aqui ó, onde eu tô mostrando vocês Entra aqui Aqui vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir pra cá Vou marcar Vou marcar aquele bichinho Pega a espadinha menor que eu acho que é melhor Pronto Bichinho 1 pegado Agora eu tenho aquilo ali também ó Pronto Pegamos também o bichinho Se você quiser saltar aqui também dá pra saltar Eu não recomendo porque se cair o bicho pega Você vai virar aqui ó, pra sua esquerda Vai subir aqui ó, vai pegar esse item Que é uma moeda enferrujada Você pode até usar essas moedas Porque ela ajuda aí a liberar A ter sorte né Então a gente pode até usar ela aqui Não tem problema não Aqui ó É o seguinte Vocês vão ter cuidado com veneno Então eu já vou colocar O anel do veneno Quem que eu vou tirar é você Vou colocar o anel do veneno Porque aqui Apesar que esse anel do veneno Não serve pra merda nenhuma Mas enfim Vamos cuidar aqui da saúde né Vai pular aqui ó Vai vir dois bichos aqui ó Mata os dois Beleza Correndo aqui ó galera Tem mais um item aqui Sempre fica em cima dos negócios Por causa do veneno E vamos atrair aqui os bichos pra cá ó Tem dois Beleza galera Agora eu voltei aqui Só pra falar pra vocês o seguinte Tem um item que tem Combate o veneno Não sei se vocês vão ter ele aí É esse aqui Ou é o roxo tá Reduz o acúmulo de veneno Então Vou deixar ele aqui Porque realmente agora não tem jeito A gente vai ter que caminhar Aqui no veneno mesmo E vai nos atingir logo logo Mata esses carinhas aqui ó Olha o sangue aí ó Cuidado com o sangue Tá Tem mais um item pra pegar aqui Anel da maldição Acredito que é só esses dois itens mesmo Estão vendo que O negócio aqui tá comendo Mas vocês não vão usar ainda ele Tá Beleza Agora sim você usa Bom Era pra evitar o acumulamento de veneno Mas Parece que agora funcionou É ideal então que você compre esses itens de veneno Porque realmente aqui O veneno É muito forte Mesmo tá Deixa eu ver se tem alguma coisa pra veneno aqui Nossa e não para o veneno hein Nossa caramba Beleza galera Voltei aqui Porque eu tava acumulando muito veneno Fui ali comprar Umas pastilhas de veneno Porque senão ninguém merece Aqui é o seguinte Você vai correr aqui ó Tá É E vamos usar uma pastilha de veneno Pra reduzir o acumulo aqui Ela é muito fraquinha Mas pelo menos Então uma reduzida e boa Aqui ó Vocês vão matar um bichinho que tá aqui ó Fica aqui em cima Deixa reduzir Na hora que reduzir bastante Você vai ter ele E mata ele Beleza Corre aqui ó Corre rapidinho Pra impedir o sangramento Não deu tempo Começou a sangrar de novo Agora tem que esperar Não tem jeito Beleza Como não tem jeito Já tá sangrando mesmo Eu vou vir aqui ó Pegar esse item Que faltou E aqui é o seguinte ó Você vai abrir aqui ó Essa porta Vai ter Três inimigos aqui Você vai matar os três Tem que matar devagar Porque eu já tô sangrando Ainda vou usar aqui O esquema neles Então Não tem jeito Beleza galera Quando você não conseguir matar Esse bicho Que ele é meio chatinho Você atrai ele pra ali ó Tá E depois você mata ele ali Então agora a gente vai tentar Matar mais dois Aqui ó Tem dois aqui Esses dois São mais fáceis Porque ele fica parado Aqui Então já ajuda Bastante pra gente Já pega o item Pior que acordou os dois Não tem problema A gente vai matar devagar Tem que sair fora Porque senão Se eles pegarem você aqui Te dão pau Fica meio de ladinho Assim ó Cuidado Nossa senhora Sai fora Sai fora Beleza Vamos dar um fora daqui Que é o seguinte Eu vou correr E vou atrair eles aqui pra fora Porque os dois ao mesmo tempo Tá difícil Isso Não deixa É Ficar Com O sangue Baixo né Beleza Beleza galera Matei esse safadinho aqui É que matar de três É mais complicado mesmo Tá Aqui só tinha esse item Que ele deu Que é um monte de excremento E aquele item limpo Pra pegar Mais nada Aqui nós vamos voltar O caminho Volta aqui ó Rapidinho Pra não ser Envenenado Beleza Vocês vão subir nessa escada Aqui Bonitinho Aqui sim Tem muita coisa Pra gente fazer mesmo Então Presta atenção aí Pra não perder em nada Aquele item ali ó A gente pega daqui a pouquinho Aliás Vou pegar ele logo Pra não perder Acabei esquecendo De pegar aquele item ali Pra mostrar pra vocês Já volto Beleza Voltando aqui ó Assim que a gente saiu ali Pode pegar esse item aqui ó Acabei esquecendo ele É muito importante É um musgo roso Fluorescente Que Atrapalha Que protege você Contra o envenenamento Também Mas ele é mais eficiente Do que os outros Agora que pegamos o item Vamos subir aqui Né Podemos Mostrar tudo que tem aqui Pra gente pegar Aqui Aqui são muitas coisas Antes de mais nada Eu acho que eu vou Mudar minhas armas aqui Vou pôr A foissona mesmo Eu vou mudar o escudo aqui também Vou ter esse escudo menor Tirar esse grandão Muito bem Aqui ó Vocês vão descer Aonde eu tô mostrando vocês Aqui Tem esse bicho aqui Que a gente já vai vir aqui Mas antes A gente vai vir aqui ó Rapidinho Subir isso aqui Aqui ó Tem um cara pra matar Ele é meio forte Mas com minha Rodadinha fatal Não tem como não Beleza Pegamos um item De pirâmia Aqui Vocês vão vir aqui ó Tem um item Pra pegar Aqui a gente vai entrar Aqui agorinha Mas antes A gente vai fazer Um esquema aqui É Você vai pular aqui ó Pula aqui É bem fácil Eu que errei mesmo Mas não é muito difícil não Só se posicionar legalzinho Que você pula Tranquilinho Isso aqui ó Pronto Pulou Aqui É Não tem nada Também não tem nada Você vai subir aqui ó Subindo Aqui vai ter essa grade Você abriu a sala Aqui Normalmente Se você não Não fez o jogo Corretamente Vai aparecer um gordão Aqui pra você conversar Com ele Tá Aqui é onde tá Os ratos lá Depois a gente vai chegar Aqui de novo Pra mostrar pra vocês Beleza Aqui você já pode descer Não tem mais nada Pra pegar Bom Aqui A gente vai subir ali também É Acho que eu vou subir ali primeiro Vamos subir aqui logo Porque aqui Eu quero mostrar pra vocês O que que tem aqui Bom Aqui ó Está a famosa chave Daquelas dois locais Que a gente não abriu ainda Que fica na prisão Que eu falei que vocês Que iam abrir depois Essa chave aqui Mas não vai ser agora não Deixa eu matar esses caras Aqui primeiro Deixa eu matar aquele outro ali Você não pode olhar Pra ele Como sempre Pronto Tchau 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 Aqui essa carapuça dele Protege, tem uma proteção Contra magia Muito bom Aqui vocês vão descer Descer aqui como se não houvesse amanhã Bacana, bacana Agora sim, a gente vai vir aqui Tá Aí vocês vão cair ali em cima Isso Recupera seu sangue Para não ter erro Deixa tudo no talo Aqui você pegou uma magia Que é uma magia de Clérigo Aqui você vai já chegar Dando uma paulada nesse bicho Cuidado para ele não te pegar Porque quando ele te pega Arranca muito sangue Beleza galera, matei o safadinho aqui Vou pegar aqui Aqui tem mais um baú Esse baú é o seguinte Ele tem um bicho aqui dentro Então Fique esperto aí Que ele é safadinho também Beleza galera Matando o bichinho Você pega um cajado De feitiço forte Que é muito bacana Eu tenho esse anel aqui Aumenta o ataque enquanto Continua atacando Aqui é um anel legal Também Que eu tenho usado Agora você deve estar se perguntando Aonde que isso aqui vai dar Então eu vou mostrar aqui Para vocês verem Só ver se tem mais alguma coisa Que eu peguei Faltou Mas acredito que não Tá É isso mesmo Aonde que isso aqui vai dar Né A sua pergunta Então a gente vai mostrar agora Para vocês aqui Só ver se tem mais alguma coisa Tá Isso aqui ó Vai dar no início Beleza Nessa parte aqui ó Ok Bom Não terminou ainda A gente tem mais Algumas coisas Para mostrar Então Vamos voltar aqui ó E vamos subir Esta escada aqui E Ok Aqui a gente vai descer Aqui ó Não precisa preocupar com esses ratos Pode sair correndo aí Porque eles Eles são infinitos Tá Então Não vou ocupar com eles não Sobe aqui No elevador Beleza Aqui ó Aqui ó Aqui ó Nós já vamos chegar na bonfire E aqui ó Nós vamos É Abrir a prisão Porque agora a gente tem a chave Né Bom A gente abre aqui A cela da prisão Então essa chave Abre três locais O primeiro é esse Tá Então Agora a gente vai abrir Os demais Aqui vocês podem vir correndo Não precisa Ficar preocupado com esses inimigos Que eles não vão atrás de você Aqui ó É o seguinte Vou trocar essa espada Vou colocar uma espada Um pouco mais forte Beleza Aqui nós conseguimos abrir agora A cela Tá Muito bom Agora A gente vai vir aqui Voltar novamente Neste rumo aqui Vou dar uma pausa aqui Quando eu chegar no local Da porta Que tá fechada E vou mostrar pra vocês Vamos poderes Que tá fechada E aí Tchau Vamos lá. Vamos lá. Beleza galera, matei essa bichinha safada aqui, que ela me matou. E aqui a gente vai abrir agora, esse local aqui. Vou ter que colocar a tocha aqui, pra facilitar vocês enxergarem. Tá, aqui nós vamos conversar com essa bruxinha. Ela vai pedir pra redimir dos pecados dela e tal. A gente vai oferecer ajuda. E aí, ela some. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente já tá perto aqui mesmo. Vamos descer aqui, ó. Aliás, vamos usar um braseiro, que eu acho que fica mais rápido. Esses locais aqui, a gente já foi tudo, né? Eu já mostrei pra vocês os itens. Agora, a gente vai usar um braseiro aqui e voltar pra fogueira. E já volto aqui pra mostrar pra vocês. Beleza pessoal, voltei na fogueira aqui, ó. E aí, vocês vão descer a escada. Que é a outra parte que nós não mostramos ainda. Desce aqui, como se não voasse amanhã. Aqui vamos ter que enfrentar um monstrim rapidinho. Só ver se tem algum item aqui pra pegar, mas eu acho que não. Cuidado com as bolas de fogos ali e tal. Então, é descer aqui mesmo. Mas só que antes de descer aqui, eu vou tentar... Atrair um inimigo que tá aqui, ó. Pra cá. Pra gente poder lutar com ele. Ai, cara. Beleza, só foi uma rodada. Acabamos com ele aqui. Essa rodada dessa força aqui é violenta. A gente vai descer aqui, ó. Vamos pegar um item aqui. Pode descer aqui rapidinho. Aqui eu não vou vir nesse momento não, porque eu vou mostrar pra vocês que depois eu vou passar ali, tá? Então, eu vou subir aqui só pra pegar o item mesmo. Só descer aqui pra pegar o item. Aqui é o seguinte. Vai ter um local aqui, ó. Que você pode descer. Cuidado com o fogo. O fogo reagam realmente tira muito sangue. Isso. Sai fora. E só basta você chegar aqui que ele já para de tirar em você. Você vai na flecha aqui, ó. Aqui tem outra moeda enferrujada. Inclusive, você já pode usar essas moedas aí, porque esses itens quase a gente não usa, tá? Então, usa logo, porque isso aqui é pra dar sorte aí pra vocês. Melhorar a sorte, né? Quando vocês pegarem itens. Aqui não tem nada. Era aqui que eles atiravam as bolas. Tem um inimigo aqui, ó. Dá um golpe fatal nele aqui, ó. Esse golpe é gostoso, ó. Beleza. Aqui nós temos três caminhos. Tem aqui pra frente o chefe. Tem ali pra... Pra esquerda tem inimigos. E pra direita também temos inimigos. Então, eu vou aqui, ó. Primeiro pra cá. Vou atrair um cara que tá aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele tá. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu ver onde que ele tá. Deixa eu ver onde que ele tá. Beleza, galera. O pessoal fez o serviço aqui, ó. No primeiro baú tinha um escudo grande. Pra quem gosta de escudo. E mais moedas, tá? Agora, vamos ali pra gente pegar mais uns itens aqui. E vamos enfrentar o chefe agora. Tá na hora de enfrentar o chefe. Eu não achei o chefe muito difícil. Vou recuperar meu sangue aqui. Achei o chefe até tranquilo demais, tá? Só que, lembrando que depois desse chefe vai pra outro chefe. Por isso, é bom você conservar o seu sangue aí. É por isso que ele é difícil. Porque, na verdade, ele é fácil. Só que depois desse vai pra outro. Show de bola, galera. Essa foi sonata ao bicho. Matamos o chefe. Assim que a gente mata o chefe. A gente vai pra outro local. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho. Pegar uma alma aqui. E vamos ativar a fogueira aqui, ó. Galerinha, eu vou fazer o seguinte. Como aquele chefe é difícil. E ele já vai ficar pra um outro vídeo mesmo. E eu tô achando que eu esqueci de pegar um item que vai ficar no próximo vídeo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando alguns itens que faltou já no castelo ali. E depois que eu peguei esses itens, a gente vai, então, num terceiro vídeo para o chefe. Esse chefe que eu falei já abrindo espaço e caminho pra novos acontecimentos. Beleza? Queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, dê aquele like aí pra nos ajudar. Fiquem com Deus. Fui.